O Tigre está a 90 minutos do 12º título do Campeonato Catarinense. No primeiro jogo da decisão, vitória tricolor por 2 a 1. O repórter Vinícius Siglitz e o cinegrafista Léo Martins estiveram no gigantão das avenidas em Itajaí para nos mostrar tudo. Itajaí, a cidade com o maior PIB do estado, sendo a quinta maior população. Terra do primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense, no estádio Doutor Ercílio Luz, o gigantão das avenidas, com capacidade para 6 mil pessoas, mas somente com 3.400 torcedores presentes. Entre eles, um casal que chegou cedo para garantir lugar e desejar energia positiva para os jogadores do Tigre. Criciúma vai ganhar. Certeza? Ah, com certeza. Vamos levar essa para ser mais tranquilo em casa. A expectativa é de um bom jogo e hoje nós vamos mostrar tudo o que a gente tem de bom. Os 600 torcedores que lotaram o espaço visitante não pararam nenhum minuto. Inclusive, quem esteve no setor visitante fez o gigantão das avenidas parecer o Heriberto Wills. O Tigre começou o jogo como se estivesse em casa, indo para cima do Brusque e controlando o jogo. Se em Itajaí a festa era grande, em Criciúma a apreensão também ganhava espaço. Só que essa apreensão foi embora, quando Felipe Matheus cobrou o escanteio e Tobias Figueiredo apareceu livre e marcou. Parada técnica aqui no gigantão das avenidas. Ana Paula está comigo, veio de Foranópolis, é torcedora do Tigre. Como é que está o jogo até agora, Ana Paula? Estamos ganhando, vai dar tudo certo. Próximo sábado estaremos todos lá também e a gente vai sair campeão. Em busca de campeonato? Com certeza. Do gol até o final do primeiro tempo, o Criciúma parecia cozinhar o jogo. Ou melhor, cozinhar o marreco, mascote do Brusque. No intervalo, o clima era de otimismo. Acho que vai ser 2x0, vamos fazer mais um gol agora. Acho que no começo. E nós vamos matar o jogo hoje. É isso aí, a gente não gosta muito mais de marreco, prefere churrasco, mas se tiver que comer o marrequinho, a gente também come. E foi assim mesmo que o Tigre voltou para o segundo tempo. Cozinhando, quero dizer, controlando o jogo. Para a vida do Tigre melhorar, num ataque, Claudinho foi derrubado, dentro da área, pelo goleiro do Brusque. Braulio da Silva Machado apontou para a marca do pênalti. Felipe Matheus, correu para a bola, bateu, sem chances para Matheus Nogueira. Criciúma, 2x0 no Gigantão das Avenidas e a festa da cerveja nas arquivancadas. Mas, unindo os jogadores, tomou conta de Itajaí. Só que a vantagem diminuiu. O time quadricolor também teve um pênalti, converteu. O goleiro Gustavo até acertou o canto, mas Guilherme Queiroz marcou. No final das contas, o Criciúma vence fora de casa por 2x1 a equipe do Brusque. E agora a expectativa fica toda por jogo de volta, lá no Heriberto Wilson. A expectativa é muito positiva, até porque nós estamos fazendo um campeonato catarinense na base da raça, da vontade. Superamos as nossas deficiências que a gente estava tendo e hoje superamos o time do Brusque. Fomos superiores durante 90 minutos e, enfim, acredito no título para nós. Para hoje, deu tudo certo. Agora vamos trabalhar para o próximo jogo. É mais um jogo difícil e sabemos que a equipe do Brusque é muito boa. Tem qualificação, experiente, jogador, treinador, com um padrão de jogo de sua equipe muito bem executada. Então, nível de atenção máximo para o próximo jogo.